Zona Almeida até tem a instituição Pentele que garante a segurança da comunidade e a nação não se envolve a grupo do Partido Ruma. Se o membro de Polícia Ruma envolve a direita qualquer grupo do Partido Político Ruma, o Comando Geral Pentele tem que bloquear o processo de investigação. E o Comando Geral Pentele tem que bloquear o processo de investigação e o Comando Geral Pentele tem que bloquear o resultado da investigação. E o Comando Geral Pentele tem que bloquear o processo de investigação. O Comando Geral Pentele tem que bloquear o processo de investigação e o Comando Geral Pentele tem que bloquear o processo de investigação e o Comando Geral Pentele. Antes, o Comando Geral Pentele, o Comissário Faustino da Costa, a Teten, membro de BEMAC, desconfia o juramento do Partido Junto e a ONLISTA, que indica o processo de investigação. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN.